O que João viu nós também vamos ver Aleluia! 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 João viu milhares e milhares de anjos Que voavam ao redor do trono Que voavam ao redor do trono Que voavam ao redor do trono De Deus João viu Os sete castiçais de ouro E no meio dos sete castiçais Semelhante ao Filho do Homem Quem era esse homem? Era Jesus de Nazaré Agora é Ele! Não era um sonho Era realidade João viu a cidade santa Para os crentes sendo preparada Não era um sonho Era realidade João viu a cidade santa Para os crentes sendo preparada E não era um sonho João viu e não mais pode suportar E não mais pode suportar Todas essas maravilhas Preparadas para os seus filhos E dará todas essas bênçãos Quem vencer João viu a cidade Santa João viu e não mais pode suportar João viu e eu também espero ver O que foi morto e reviveu E a morte Ele venceu E com isso a vida eterna Nos concedeu, nos concedeu Não era um sonho, era realidade João viu a cidade santa Para os crentes sendo preparada Quem tem ouvido ouça O que o Espírito diz às igrejas Jesus Cristo está voltando Se prepare pra que tu o vejas Não era um sonho, era realidade João viu a cidade santa Para os crentes sendo preparada Quem tem ouvido ouça O que o Espírito diz às igrejas Jesus Cristo está voltando Se prepare pra que tu o vejas João viu a cidade santa Para os crentes sendo preparada Mais alto, vai Não era um sonho, era realidade João viu a cidade santa Para os crentes sendo preparada Quem tem ouvido ouça Quem tem ouvido ouça O que o Espírito diz às igrejas Jesus Cristo está voltando Se prepare pra que tu o vejas Se você está preparado Se você está preparado Se você está preparado Não era um sonho Era realidade João viu a cidade santa João viu a cidade santa Para os crentes sendo preparada Quem tem ouvido ouça